Na última entrevista que deu, agora recentemente à TVI, falou na possibilidade de uma coligação à direita, mas excluindo o Basta. Porquê? Porquê esta exclução? Porque, olha, eu recordo que o CDS tinha uma coligação para a Câmara de Loures, uma coligação PSD-CDS, em que o candidato número um era o atual presidente do Basta. Nós afastámos-nos dessa coligação, saímos porque rejeitámos em absoluto declarações que foram feitas à época pelo candidato, hoje presente do Basta. E, portanto, compreenderá que quem rompeu uma coligação, compreenderá, peço que as revisitem, compreenderá que quem se afastou dessa coligação na altura, e tínhamos muitas coligações com o PSD, com o partido com quem temos as melhores relações, obviamente que agora, que ainda por cima essa pessoa saiu do PSD e que não mudou as suas ideias, pelo contrário, não nos revemos nesse registro e, portanto, nós com o Basta não nos entendemos com os outros. Todos, com certeza, temos a curiosamente, alguns pontos que parecem muito comuns entre o discurso do CDS, em alguns momentos, e André Ventura. Por exemplo, consegue dizer-me se esta frase que eu lhe vou dizer é de André Ventura ou de Nuno Melo, nas europeias? Não queremos fechar a porta a quem procura a Europa como ponto de acolhimento, não podemos é deixar que cheguem e entrem de qualquer maneira. Consegue dizer-me de quem é a frase? Rita, eu nem sequer vou estar a entrar nessa temática, nem a discutir isso por uma razão muito simples. Diz-se que houve frase de André Ventura com que não concordava. Não, não, não. E há muitas posições de André Ventura com as quais eu não concordo. Olhe, por exemplo, dizer que 100 deputados bastam. Eu acho que não bastam 100 deputados. Gostaria de saber o que é que se passa com o interior do país quando neste momento tem tão poucos deputados e tão poucas pessoas que o representam. Ok, é de Nuno Melo ou de André Ventura? Consegue dizer-me? Quando é que isso seria... Oh Rita, eu não tenho nenhuma dificuldade em identificar aí uma frase de Nuno Melo, porque o CDS sempre disse e continuará a dizer... A frase é de André Ventura. Mas poderia ser de Nuno Melo. Nuno Melo tem uma muito parecida, de facto. Porque o CDS sempre disse... Diz que precisamos de pessoas, mas não de quaisquer pessoas. Não, não, não. Uma entrevista aos preços. O CDS sempre disse uma coisa e eu acho que qualquer partido democrático, qualquer partido democrático e respeitador das pessoas e dos direitos das pessoas e com o humanismo dirá sempre a mesma coisa. Nós temos que acolher as pessoas bem. Só conseguimos acolher as pessoas bem se tivermos uma política de imigração cuidadosa. E eu acho que o país precisa muito de imigrantes, como nos outros países precisaram muito dos imigrantes portugueses. Agora sabemos que se não tivermos políticas cuidadosas, nós vamos estar a acolher mal e sem o humanismo. E isso eu acho que é desastroso. Vamos escolher, ver o passado das pessoas, quem vem, vem para o bem. Isso eu acho que é desastroso. Acho que obviamente temos que... O critério é esse? Não, o critério são muitos critérios e acho que essa é uma questão para se discutir e é algo que deve ser discutido na sociedade portuguesa. Nós temos necessidades em várias áreas... O discurso é muito semelhante ou do basta, pelos vistos. Olha, mas vai ver se noutras áreas é... Posso ver, por exemplo, relativamente ao uso de armas. De quem é a frase, um cidadão que não pertence às forças de segurança pode ou não ter armas? Eu acho que sim. Olha, Rita, em Portugal, felizmente, esse não é um assunto e não será pela mão do CDS que passará a ser um assunto. Mas esta frase, por acaso, é de um dirigente do CDS em campanha, que é no Numelo. Oh, Rita... Diz André Ventura, uma frase também numa pergunta retórica, não seria mais justo e equilibrado que as armas estejam também no bolso dos cidadãos, os defensores civis da lei e da ordem? Concorda com a frase dita desta forma? Eu rejeito em absoluto... Do seu eurodeputado, André Ventura. Eu rejeito em absoluto essa frase de André Ventura. Que é praticamente igual a de Nuno. Não é. E devo dizer-lhe que esse não é um assunto trazido pelo CDS, não está no nosso programa eleitoral, não é a nossa prioridade e eu acho que nós devemos utilizar este tempo a falar do programa eleitoral do CDS. Mas foi falar por Nuno Melo na tal campanha em que o CDS teve uma má comunicação, foi este tipo de má comunicação que teve. Rita, quanto ao posicionamento político do CDS, as questões são muito claras. Queremos construir uma maioria de centro-direita em Portugal, essa maioria faz com todos os partidos que nós entendemos que partilham de valores nos quais o CDS se revê, obviamente, nas diferenças dos diferentes partidos. Há um partido que me foi perguntado se poderia entrar nesta coligação e a minha resposta foi muito clara. Não e não é não. Mas em matérias conservadoras e securitárias, como vimos aqui nestas frases, o CDS e o Basta não têm pontos muito similares. Rita, a resposta é não. A resposta é não. Nós não temos nada a ver com o Basta, o CDS tem um património de humanismo e democracia cristã que eu prezo muito e, portanto, com o Basta não vamos ter certamente nenhuma coligação.